Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina capilar atualizada. É isso mesmo, vocês não ouviram errado. Sim, está acontecendo um vídeo de cabelo aqui nesse canal. Gente, eu estava com tanta saudade de sentar assim pra gravar um vídeo sobre cabelo, sobre rotina capilar. E por que eu não estava mais trazendo tantos vídeos assim aqui pro canal? Ao contrário do que muita gente estava pensando, não era porque eu não queria mais falar sobre cabelo, sair completamente desse nicho. Não! É claro que eu também amo falar sobre outras coisas. Eu amo gravar os vlogs, né, compartilhar minha vida, nossa rotina, nossa família, falar sobre autoestima. Eu amo falar sobre sistemas, mas eu também amo falar sobre beleza, sobre cabelo. E eu não estava trazendo tantos vídeos focados em cabelo, não era porque eu não queria. E aqui entra o ponto principal desse vídeo. Eu não estava trazendo vídeos de cabelo porque... Tchan 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 tchan! Gente, a minha rotina capilar anda tão simplificada, mas tão simplificada, que eu estava até me sentindo assim meio... Pra que eu vou falar sobre cabelo se não tem tanta coisa extraordinária assim? Se eu não faço nada demais no meu cabelo? Tipo, eu não estou fazendo muita coisa. Desde que eu me tornei mãe, a minha rotina capilar simplificou assim demais, demais, demais. E agora, depois que o Antônio nasceu, mais ainda. Os cuidados que eu tenho com o meu cabelo são muito básicos, são muito simples, que eu chegava sempre a me questionar assim... Será que vale a pena compartilhar isso? Será que vale a pena falar sobre isso? Sabe? Eu pensava assim, ah não, eu que já fiz tantos conteúdos sobre cabelo, conteúdos super elaborados, receitas caseiras, tratamentos, hidratações e testando vários produtos e várias técnicas e tudo mais... Poxa, agora eu vou chegar e vou mostrar assim algo tão simples. Eu comecei a ficar meio assim, sabe? Eu pensava assim, ah não, acho que elas não vão querer ver. Então me contem mesmo, sejam assim, verdadeiras, sinceras. Me contem aqui nos comentários o que vocês querem ver, né, em relação a cabelo. Se vocês gostam de conteúdos assim, que sejam mais simples, né, que às vezes não vão ter dicas extraordinárias, muita coisa assim, diferente. Mas me contem aqui se vocês querem ver mesmo assim. Então hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina. Eu gravei desde a lavagem, né, tipo, ali lavando o cabelo no banho, aí vem a finalização e o meu day after. Então vou mostrar tudo pra vocês. Não esquece de clicar no gostei, pro YouTube tá te enviando mais desses vídeos que eu vou tá gravando. Compartilha também com a amiga cacheada e é isso, bora! Vamos lá então. Eu comecei lavando o meu cabelo ontem, assim que eu cheguei da academia, né, do treino. E aí já é um ponto que mudou bastante, porque eu sempre lavava o meu cabelo no começo do dia, mais pela manhã. Porque o meu cabelo sempre demorou bastante pra secar. Então eu gostava de lavar de manhã pra deixar ele secando naturalmente ao longo do dia, né, aquela coisa assim, tudo mais. Só que, qual que é a minha realidade hoje? De manhã, geralmente eu fico aqui com os meninos. Se eu quiser lavar o cabelo de manhã, eu tenho que lavar muito cedo, pra acordar o mais cedo possível, talvez antes de 6 da manhã, pra lavar e conseguir me arrumar e ajeitar todo mundo aqui pra gente ir pra missa, que a gente costuma ir por volta das 7 da manhã. Então assim, acaba que na maioria das vezes eu não lavo o cabelo pela manhã, porque eu acho a logística meio complicada. Então, o que tá acontecendo é que na maioria das vezes eu lavo mais à noite mesmo, depois que eu chego do treino. Então, essa hora aí que eu tava gravando pra vocês, eu até tava super vermelha, assim, derrotada. E era mais ou menos umas 6h50 da tarde, 7h, por aí. Ah, e também não é sempre que eu lavo o cabelo, tá? Momento confissão, falar na verdade. Tem vez que eu sou sim no treino e tomo banho e não lavo a cabeça, gente. Porque às vezes não vai dar, né? Às vezes eu chego aqui correndo, tenho que tomar um banho rapidão pra já fazer a rotina noturna do Antônio. Então nem sempre eu consigo lavar a cabeça. Vai ter dia que, sei lá, que eu lavo a cabeça à tarde, depois que os meninos fazem a soneca, que isso acontece também às vezes. E aí depois eu vou treinar e eu não vou lavar o cabelo de novo. Então, assim, nem sempre é o ideal, mas é o que vai dar certo ali no momento. Então, às vezes eu vou treinar e não vou conseguir lavar o cabelo, né? Não é todo dia que eu treino que eu lavo o cabelo. Às vezes eu vou deixar pra lavar no dia seguinte. A gente vai adaptando como dá. Então, eu soltei aí o meu cabelo. Olhem só a realidade. Como vocês podem ver, o cabelo já tava todo esbagaçado, né? Já tinha uns dias que eu tava de coque. Que, inclusive, um vídeo legal de gravar seria uma semana do meu cabelo. Eu já gravei vários vídeos assim, mas eu acho que eu não gravei depois como mãe de dois, sabe? A rotina assim, como mãe, né? A correria das coisas. E como eu cuido do meu cabelo durante uma semana. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo assim aqui pro canal. Me contem aqui nos comentários. Então, já tinha uns dias que eu tava de coque, a hora que eu soltei o cabelo já tava só a loucura mesmo. E aí, fui pro banho. Gente, eu tava até, assim, um pouco com vergonha de trazer a minha rotina. Porque, principalmente, sobre essa questão de lavar o cabelo e tudo mais. Porque, assim, gente, eu, ultimamente, eu tô sendo aquela pessoa que pega o shampoo. O primeiro shampoo que vê pela frente. O primeiro condicionador que vê pela frente. Então, assim, é o que tiver ali. É o que tiver tendo aqui em casa. Tipo assim, eu ainda tenho muito produto de recebidos. Coisas que chegam, coisas que já chegaram. Coisas que eu tinha guardado. Então, assim, eu vou usando o que tem. O que eu me identificar ali, que eu achar que vai dar certo. Eu pego e uso. Então, esse vídeo aqui também não é pra indicar produto. Claro que vocês vão tá vendo aí alguns produtos que eu vou tá usando. Mas, assim, a intenção do vídeo não é indicar produtos. Tá? Se vocês quiserem, depois eu posso trazer um outro vídeo só pra indicar. Porque eu vario sempre. Shampoo, condicionador, máscara. Eu tô sempre trocando. Finalizador, né? Produto pra finalizar a creme de pentear eu também tenho variado bastante. Então, se vocês quiserem também, eu posso trazer um vídeo sobre produtos. É isso, gente. A realidade é que eu tô catando o que tem, o que tiver aqui, o que eu ver pela frente. Sabe? Tá bem assim mesmo. Então, eu começo lavando o cabelo com shampoo. Esfrego ali, rapidão. Assim, o banho eu tento ser o mais rápida possível. O mais objetivo possível. Porque sempre tem outra coisa pra fazer depois. Então, eu não quero perder muito tempo ali, né? A ideia é só lavar o cabelo mesmo. Então, eu vou, né? Rapidinho. Uma coisa que, às vezes, eu até faço. Eu vou massageando ali. Enquanto eu vou enxaguando, eu vou massageando. Ao mesmo tempo que eu tô lavando, eu já tô enxaguando. Ultimamente, eu tenho feito assim. Gente, e é claro que tem um detalhe. Um ponto importante que eu quero dizer aqui. O fato de eu estar com o cabelo mais curto facilitou muito, muito, muito a minha rotina. Então, eu consigo lavar o cabelo mais rápido. Eu vejo que... Eu falo que eu lavei ali rapidão, mas eu vi que realmente já tava ok. Já tava limpinho. Já tinha, né, ido em todo o couro cabeludo. Então, depois que eu cortei o cabelo, eu achei muito mais fácil. Passei ali o shampoo, esfreguei, esfreguei bastante, limpei, enxaguei. E depois eu vim com o condicionador. Aplico mais ali nas pontas, dou uma massageadinha de leve. E é isso. Às vezes eu dou uma amassadinha, mas no geral é isso. Só enxago. Às vezes eu uso uma máscara de tratamento, ao invés do condicionador. Uma máscara que eu sei que vai fazer o efeito condicionante também. Mas nem sempre, né? Como eu falei, é o que eu vejo ali pela frente. O que eu acho que vai combinar. O que vai dar certo. O que o meu cabelo tá necessitando naquele momento. Enxaguei. Vaso. Vaso ali do banho. Minha filha já vou tacando a toalha na cabeça. Ontem, o que que eu fiz? Eu deixei a toalha na cabeça e fui fazer a rotina noturna do Antônio. O Gabriel já tinha dado banho nele. Aí eu fui dar mamá, fui colocar ele pra dormir. Enquanto isso, eu estava lá com a toalha na cabeça. Enquanto eu ficava com a toalha na cabeça, o cabelo já foi secando um pouco. E aí é uma coisa que eu gosto. Eu não gosto de finalizar o meu cabelo muito molhado, encharcado. Eu finalizo ele úmido, sabe? Úmido pra seco. Enquanto eu fazia a rotina noturna do Antônio, eu ficava ele com a toalha na cabeça. E aí, beleza. Antônio dormiu, né? Finalizei a rotina noturna dele. Eu acho que era por volta de umas 7h30, entre 7h30 e 8h da noite. Aí sim eu fui finalizar. Ana, você finalizou o cabelo à noite? Sim, gente. Eu finalizei o cabelo à noite. Eu sei. Não é o ideal. Mas era o que eu conseguia. É o que eu consigo no momento. Então foi isso. E aí uma coisa que eu nem ia comentar nesse vídeo, mas é que eu finalizei o cabelo enquanto a gente rezava o terço. Que eu e o Gabriel, a gente sempre costuma rezar o terço juntos, depois que os meninos dormem. E aí era o momento que eu tinha ali também pra finalizar o cabelo o quanto antes. Então, enquanto eu rezava o terço, eu também tava finalizando o cabelo. E eu nem ia falar isso aqui, mas eu decidi falar pra vocês verem a realidade. A rotina é assim. Muitas vezes a gente vai ter que fazer uma coisa enquanto faz outra. Claro, o ideal seria fazer uma coisa de cada vez. Mas não era o que dava pra fazer ontem. Então foi assim que eu fiz. E aí a finalização, eu também não vou dar muitos detalhes aqui. Porque se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só de finalização. Eu também não tava muito afim de trazer um vídeo só de finalização. Porque eu também tava com a impressão que a minha finalização não tinha mudado muito. Sabe? Pra mim não tava muito diferente da última vez que eu gravei. Só que eu acho que tem tanto tempo que eu gravei, que eu ainda acho que vale a pena. Porque o meu cabelo mudou bastante, né? Com a gravidez do Antônio, mudou bastante a textura. Eu acho que ele tá mais curto do que da última vez que eu gravei. Enfim, então acho que, né? Se vocês quiserem, eu posso trazer uma finalização atualizada também. Me contem aqui nos comentários. Mas resumidamente, eu faço a finalização mecha por mecha. A primeira mecha, ela é bem grandona. Na verdade, a maioria das mechas que eu pego são bem grandonas. Pra também facilitar e ficar mais rápido. Mas geralmente a primeira mecha, eu pego aqui na altura do olho, assim, ó. Nessa altura aqui, pego todo esse cabelo. E o Antônio está aqui conversando com vocês. Então eu vou aplicando o creme, massageando, enluvando, fazendo a fetagem. Às vezes eu dou umas chacoalhadas, às vezes eu dou uma amassada. Pra ativar mais o cacho. Isso era uma coisa que eu não fazia, gente. Porque o meu cabelo encolhia muito. Sempre era só, tipo, esticar a mecha e soltar que ele já encolhia e definia. Mas hoje em dia, se eu não der uma... Fizer um pouquinho assim, ou dar uma chacoalhadinha. Ele tende a ficar menos definido. Então eu vou e faço assim um pouco. Dou uma chacoalhada. Pra dar... Até dar uma soltada nos cachos também. E aí vou pegando as outras mechas. Depois pego mais duas mechas grandonas aqui. E vou fazendo a mesma coisa. Fitagem, mexe por mexe, enluvando. Eu sempre uso essa escova aí. É conhecida também como escova polvo. Eu acho que ela facilita muito pra mim. Fica super fácil de desembaraçar. E aí depois, a próxima mecha é aqui do topo. Tipo, no meio aqui no topo da cabeça. Nessas mechas eu aplico muito creme. Porque é uma parte muito porosa do meu cabelo. Eeeeeee! Por que você quer aqui? Oi, pessoal! Nessas mechinhas eu também vou, tipo, fazendo uma fitagem com a escova e jogando pra trás. Aí dou uma chacoalhada também se precisar. E aí depois eu vou pras mechas aqui mais da frente. E aí nessas mechas da frente é a mesma coisa. Eu vou fazendo ali a fitagem, passando a escova e tudo mais. Ah, eu tenho gostado de partir o meu cabelo no meio. Porque aí eu consigo jogar ele pros dois lados. Pra esse lado, pro outro. Eu gosto de deixar no meio também. É assim que eu tenho feito. E aqui eu jogo mais pra trás. Às vezes eu gosto de deixar ele no meio e jogar, tipo, só aqui um pouco mais da parte dele de trás, ó. Pro lado. Enfim, eu tenho gostado de finalizar ele no meio. Antes eu sempre jogava pro lado, né? Mas agora... Mas é só pro meio. Em algumas mechinhas aqui da frente, é... Às vezes eu preciso fazer dedulis pra ajudar a dar uma definida. E aí, pronto. É isso. Dou uma chacoalhada na cabeça, de um lado pro outro. E assim, gente. Essa é a minha finalização super estruturada. Do momento, tá? Essa finalização, pra mim, tá sendo a mais caprichada do momento. Porque tem dias que eu faço uma finalização muito rápida. Tipo, praticamente sem dividir muita mecha. E é isso também, sabe? Aí fica com mais volume. Fica com menos definição. Mas também funciona. Mas essa que eu mostrei aqui, né? Hoje, nessa rotina. É a que eu mais gosto de fazer. Um pouco mais detalhada. Mecha por mecha. Mas que ainda assim, é muito rápida. Se eu tiver aqui focada, eu faço isso em 10, 15 minutos. E aí, eu deixo o cabelo secar naturalmente. Como aqui tá muito calor, se eu finalizo por volta de 8 da noite, até umas 10 e meia, o cabelo já tá praticamente seco. Aí, Ana, mas o seu cabelo não demora pra secar? Sim, gente. Só que depois que eu cortei, agilizou muito o processo. Principalmente aqui atrás, ó. Rapidinho tá seco. Mas se ainda tiver muito molhado, eu bato um secador e vou dormir. E aí, no dia seguinte, no caso hoje, quando eu acordei, o meu cabelo tá assim, né? Como vocês tão vendo aí nessas cenas, ele tava com um efeito um pouco durinho do creme. Porque ontem eu não quebrei ele, tipo, não tirei o efeito durinho do creme antes de dormir. Eu gosto de fazer isso no outro dia. E eu gosto de fazer isso usando um óleo. Então, eu aplico ali um pouco de óleo. Isso ajuda a dar mais brilho, deixar o cabelo mais nutrido. Então, eu vou aplicando o óleo, vou passando assim no cabelo, amassando. E aí, depois eu venho com o spray, o rifador, com água. E vou dando uma revitalizada nas mechas da frente. E, olhando assim, parece que o cabelo vai ficar meio farofado, não vai dar muito certo. Mas, o segredo é o tempo. Vai passando o tempo, tipo, quando deu agora, assim, à tarde. Aí, o cabelo fica do jeito que eu gosto. Aí, ele fica num ponto que eu gosto. Aqui, agora, pra gravar pra vocês, eu só molhei um pouquinho dessas mechas aqui, ó, da frente. E fiz dedo liso. Essas aqui, ó, assim. Mas, de resto, eu nem mexi. Então, eu sinto que o aspecto do cabelo ao longo do dia, ele vai ficando mais legal. E eu só fiz isso aqui na frente também, porque, às vezes aqui, né, tava ali brincando com os meninos. Eu fui e prendi o cabelo, prendi assim, à frente, com a piranha. Pra ficar mais fresco, pro cabelo não ficar caindo na cara. E aí, este é o resultado final, né, da minha rotina express, minimalista, básica, prática. E essa tá sendo a realidade, né, da minha rotina atualmente. Uma coisa que tem ajudado muito o meu cabelo a se manter mais bem cuidado, hidratado, mesmo não tendo tanto tempo, assim, pra fazer tratamento. Na verdade, eu não tenho feito tratamento, assim, gente. Esse negócio de, ah, deixar a máscara agir. Nem lembro qual foi a última vez que eu fiz isso. Mas, tem algumas dicas, algumas coisas que eu falo em dois vídeos que eu gravei aqui pro canal. Acho que no final do ano passado. Ou foi esse ano. Enfim, um vídeo em que eu dou algumas dicas pra deixar o cabelo mais hidratado. E um outro vídeo em que eu falo coisas que eu parei de usar no meu cabelo. E aí, eu até comento que eu não uso mais secador no meu cabelo. Eu uso, assim, raramente, né, no caso, como eu falei, ah, o cabelo não secou. Né, enfim. Então, assim, o cabelo, mesmo com a rotina básica, simples, assim, sem muita coisa. Ainda assim, o cabelo, pelo menos pra mim, eu estou, assim, satisfeita, sabe? Ele tá se mantendo bem cuidado. Então, esse é um ponto, né? Eu não tenho usado muito secador. Outra coisa é que eu tenho buscado manter sempre o corte em dia. Claro que, às vezes, o cabelo cresce muito rápido. E aí, quando você vê o corte, já não tá mais em dia. Mas sempre que eu vejo que já tá, assim, crescendo muito, ficando meio sem vida, eu vou lá e corto, porque eu acho que o que tem feito o charme do meu cabelo, ultimamente, assim, é o corte. Porque, pelo menos, assim, é a única coisa que eu faço mais, assim, de diferente. Então, eu acho que o corte acaba dando, tipo, uma realçada no cabelo, sabe? Eu acho que, se você é mãe, ou tem a rotina corrida, ou as duas coisas, enfim. Uma coisa que você pode investir é num corte. Mas tem que ser um corte, também, que você consegue manter, né? Porque, às vezes, você vai fazer um corte que requer uma finalização muito diferente, né? Principalmente pra quem escova o cabelo, ou faz alguma franja, alguma coisa assim. Cuidado, porque, às vezes, aquela franja, ou aquele corte muito diferente, vai te dar mais trabalho, ao invés de facilitar. Pense num corte bonito, estiloso, e que vai facilitar a sua rotina também. Gente, acho que é isso. No fim, o vídeo ficou mais recheado do que eu achei que iria ficar. Me contem aqui nos comentários, mesmo, de coração. Se vocês querem ver, né, em relação a vídeos de cabelo, de beleza. Mesmo que sejam coisas simples, mas, ainda assim, é o que eu amo, né? Eu amo falar sobre beleza, sobre cabelo, não importa se minha rotina tá corrida ou não. Eu dou um jeitinho, eu dou ali o meu jeito de me adaptar pra inserir isso na minha rotina, né? Nem que eu faça à noite, depois que os meninos dormem, como tem sido o caso da minha rotina capilar. Por exemplo, a questão que eu sempre falo, né? Que eu gosto de me maquiar, me arrumar. Eu sempre acordo antes dos meninos pra conseguir fazer isso. Porque isso é uma coisa que eu gosto, né? Pra mim, faz diferença. Então, se você se identifica com tudo que eu falei aqui nesse vídeo, e você é nova, né, se inscreve no canal pra gente seguir aí juntas nessa. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!